E depois de apresentar este projeto do Terminal de Cruzeiros do Porto Grande, o Governo recebeu as chaves do Complexo Habitacional da Porta Alinha, que se encontrava em construção desde 2019. O projeto é financiado pela China, com um montante de investimentos que ultrapassam os 10 milhões de dólares. E é composto por 88 apartamentos e destina-se ao realojamento de parte dos moradores de Porta Alinha que habitam em condições precárias. Com este gesto simbólico, a República Popular da China transfere o Complexo Habitacional da Porta Alinha para o Governo, a quem cabe agora a gestão dos 88 apartamentos que se enquadram no projeto de apoio à habitação social, financiado por aquele país. Um gesto que o Primeiro-Ministro agradece, salientando que este complexo irá permitir a muitas famílias viverem com mais dignidade, mas também ajudar o país a quebrar o ciclo da pobreza. São casas com dignidade, com qualidade, onde as pessoas e as famílias podem morar com conforto, tanto agradecer mais uma vez a cooperação da China. Este projeto está enquadrado dentro de uma missão maior, que nos lança há pouco tempo, Programa Mais. Ele é virado para a eliminação de pobreza extrema e redução de pobreza absoluta e criação de oportunidades. De oportunidades para famílias mais pobres, para o grito na vida. Para já o Governo promete investir fortemente, a partir deste ano, não só na construção de habitações, mas também na reabilitação e acesso a bens básicos. Isto também investe fortemente, a partir deste ano, com a afetação dos recursos do Fundo de Ambiente, a nível de Cabo Verde, não consiga garantir condições mínimas de dignidade. E agora que não está vivo na pandemia, não se senti-la ainda mais. A pobreza, talvez, está aí, a maior parte está dentro de casa, nas condições que não está vivo, nas condições que não está cria nos filhos, nas condições de dignidade. Então é que as componentes de tudo, é rendimento, é cuidados, é educação, porque ele é importante para quebra ciclo vicioso de pobreza, para capacidade de pais para filhos. Aos moradores de Portelinho, Ulisses Correio Silva pede que acarinhem esse investimento. O embaixador da China fez chegar a uma gravação ao evento, onde manifesta o compromisso do seu país em dar continuidade a esse espírito de amizade e cooperação, apoiando Cabo Verde nos esforços de desenvolvimento. Também o presidente da Câmara saudou o investimento, que vem ajudar a debelar o déficit habitacional da ilha. Não tem um déficit alargado de cerca de 8 mil focos. É uma grande responsabilidade, é uma grande luta, mas de certeza que a Câmara Municipal, o governo, os amigos, os países amigos, não temem da luta para ultrapassar essa situação e poder melhorar a qualidade de vida da população. Para além dos 88 apartamentos T2, distribuídos em 11 blocos, com rede de abastecimento de água, esgote e eletricidade, o complexo dispõe de espaços verdes, parque infantil e área de estacionamento. O conjunto ultrapassa os 10 milhões de dólares. E aí E aí E aí Obrigado.